E aí Sabe rapaziadinha, mais um vídeo aí terminando o DMD-10 Tô aqui com o meu parceiro DMR, dá um salve aí DMR Fala aí rapaziada, tranquilo? Bora, bora, bora Mais um vídeo no DMD-10 Tô na 7 de 10, se eu não me engano Agora oitavo, né? É, se ganhar vai pro oitavo E aí, vamos esperar Ah, o B Deixa eu ver quem tá com o C4 Vamos jogar onde o C4 vem Vamos pro, padrão Ô louco, demorou, vai logo pra passar de GL então É isso Melhor que cada um pro lado É Vamos pro, padrão Vamos pro, padrão O palácio Pode entrar, bang corredor, fiz a HZ Pegou o Z, bang corredor do meu Tem mais um Z Tá no piso, né? Ih, caralho Z, Z Boa Boa Suas costas Ficou Sua, né? Eu chego Deixa eu ter que começar a conta aqui Eu não tô com o time meio zoado Tem que fazer um B agora Pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Vou pegar a rua O GH é bom? Tô cego Muito cego Pegado, tô no 4H Tem no plane Você tem plane Dois sete e meia Dois sete e meia Tá de sacanagem De novo, véi Duas facadas já É isso, cara? Ah, vou postar isso aqui não, hein Adora pra uma cair de mim Tá aí, ó Tudo aqui Tomou Bora B de novo Bora, bora Nossa, eu tô com medo A minha cama não sair Eu vou ir lá tentar comprar um outro adaptador Acho que é ele que é o BO Fala, clan Acabou ele Ai, mataram o seu 4 Peraí, não tem problema Dois vão com o MF Dois sete Pode deixar o cara do DT Ah, ele foi travado Ah, ele foi travado O 86 nele, ele matou Eu CT também, não? Não, não Não sei não, mano Cada CT e os dois acentam Peraí Peraí Que cego A bomba foi plantada A bomba foi plantada A bomba foi plantada A bomba foi plantada Nossa, o cara deixou eu plantar ainda Humilde, humilde Humilde Ah, sei Acho que é cinco cacadinhos De dinheiro Ali A gente vai cair na dúvida. Acho que vou puxar uma alp. É, mano. Aqui é... Acho que já tá famosa, mano. Esse Electro eu acho que é youtuber também. Electro? Electro. Salve pro mano Electro. Electro? Electro é aquele gringo lá, pô. O que usa mira de dinâmica. Ah, aqui tem um BR também. É o Electrofire. Falado, mas não. Arranho, ataca. Muito boa. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo. Vamos changed. Aqui estou bagulado. o zion do nosso time da dig androide cara, tê luco é quem? o zion do nosso time olha a ted nossa vei dc e a caro vou smockar uma ct, aguenta ai vou smock ct, vou fazer h e prisão vou fazer bang bang ai to sago muito sago costa tomei na smoke ct ta vivo? para o recepção tem ate ja vc 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 fazer loucura fazer loucura compre smoke não fazer aquele deslocado b dá uma bocadinha? eita porra aca se foi meu dinheiro eu vou te separar vou smoke a prisão eu tenho um desbosto o eletro também ta de alp eita porra ta cego pera ai vou bangar pra se plantar banguei vou bangar desaguei peguei plantei acho que tem mais um ainda em meio peguei o creme dá um centro saúdo tem terra você tem que ser louco Cara, eu tô errando em cima do botão de granada toda hora. Pézinho rato, pegar o meio? Daí, daí. Fada de conta nova é que você fica meio, tipo, preso no HUD, velho. Tem que ficar ajustando toda hora. É? Caralho, eu tive isso que iria. Nada, meio. Chuchuchuchu, corão. Grana. Meu Deus! Que abalho, cara. Acabou de passar. O palácio não ouviu, cara. Cara, cara. Tem mais um ainda, cara. Cara, cara. 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 ... Mano, tá passando por um pinto ai no beca Não, eu joguei com a bunda agora Tu tá de AW? Quer marcar B? Eu vou pegar esse avançado no A Vou, vou lá pra ver Vou pegar esse avançado aqui no A Nada O cara é sem bug, mano Olha só o Zion xingando tudo Você é que vai matar a esquerda do palácio? Vou matar ele Pegar do piso Pegar do piso Pegar do piso Pegar do piso Que isso lembra boa Pegar do piso Pegar do piso Pegar do piso Escurar do piso Bora, 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 calma aí nodid Bora Só que junta tranquilo Que ainda ta gostando do palácio Forsp Oxafol Eu pego Vou abrir o palácio Dos 2006 Varando Ai lagado Nosług Pega alguém Pega alguém não vem Só pega ele Ele tá preso Ele tá preso Ele tá lá Eu nem preciso Ele tá preso Calma Será que eu faço igual eu fiz ontem? Um pra cada Já passei Não, não vou fazer Então vai Ai Mais um Olha Ele veio Esse cara que é time Esse cara que é time Fala dele Já dá pra colocar no lugar do João O João perdi isso ai Perdi ele ia ficar pulando Atirando pulando Não ia nada Ele ia abrir com tudo assim Tudo errado Ai Ai Você vai ter que sair Demi Quer jogar a gente comigo? Bora Vamos ver onde é que vai sobrar Você vai ter que sair depois disso daqui? Não Almoço é demorável Vamos mais um então depois dessa Aí rapaziadinha ó Adiantando Conteudo pra vocês ai ó Cê tá onde? Isso tá B Tá aqui no B É A Caraca O GBA tá no B Tem balaço? Tem balaço Tem balaço Tem Nossa eu tomei uma Meu Deus Pegou a minha GA Mais um piso e um balaço Calma Ah deu hit Qual é? É Só morro pra esse cara Mano Que louco O blitz deu uma ação nesse tipo É É muito diferente jogar um 10 sound não é cara? É muito rápido É muito rápido Eu falei ontem qual é isso ai véi É muito rápido mano Ué Porra Costumado a virar half com 20 kill Aqui eu faço 10? Aqui eu faço 10? Deu de 10 Ah Deu de 10 Ah Ah Eu bando Que louco Tá Ah Ah Que louco Deu de 10 e o maluco lá aqui tô tá pode chá outro tá vem tá cê tá cê tá cê tá cê tá tá jogando lá? ah seu quarto que eu tô vendo eu cheguei na rua aqui mano a gente tem um cara pássaro o palácio todo escondido morto tem uma jogadinha tem uma jogadinha tem uma jogadinha tem uma jogadinha é perfeito e eu vou postar tipo qualquer partida mano tipo se eu negativar tudo se eu positivar se eu perder vou postar tudo tudo mesmo conteúdo é então tudo fácil eu já ganhei mf bando mf eu tô 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 só não vou postar esse tipo forrak que aí já é sacanagem nada o programa de jogar antes é isso que tá todo é um do do é isso aí rapaziada mais uma partidazinha da md-10 vamos ver aqui é isso é nóis valeu rapaziada valeu dmr valeu tamo junto